A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente? As pessoas acham que controlam muitas coisas na vida. Você não controla quanto talento você tem. Você tem um certo talento, você tem uma memória forte, você tem isso e aquilo. Mas você controla quanto de esforço você coloca no processo. Chega uma hora antes, depende de quem. Vem um pouco mais, depende de quem. Saia um pouco depois, depende de quem. Fazer depende de você. Então, o que é o diferencial desses super campeões? Eles dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Na hora da tormenta, da dificuldade, o cara tem a melhor performance. Porque na boa, tudo bem, a gente vai bem, mas ainda é dificuldade. Serem confortáveis no desconforto. Tem o que? Do campeão tem um pouco disso. Eu tenho pra não trabalhar com tantos campeões. Quando eu observo esses campeões, tem isso.